Fala pessoal, beleza? Se você assim como a gente, gosta de jogar um game, e gosta de dar aquela economizada para não sair gastando seu dinheiro suado em qualquer jogo por aí, fica com a gente, depois da venda eu estou de conta. Valeu! Fala pessoal, hoje estamos com o Dimash Warriors 9, um jogo aí da Dynastia Oriental, onde tem vários, não sei se eu posso chamar de clã, acho que eu posso chamar de clã, onde tem vários clãs, que eles estão meio que em uma guerra, tá? E aí você acaba escolhendo um para você meio que representar, tá? Eu aqui estou com o clã já escolhido, e já começando o nosso modo história. Estamos no meio da missão aqui. Estava falando para eu ficar aqui. Na verdade tem dois lugares ali para ir, ó. Eu vou indo aquele cara ali. Faço dúvida que conforme vai anoitecendo, dá para ver direito. Aquelas partes em vermelho ali, com certeza, como todos os jogos, são nossos inimigos, né? Quem a gente precisa derrotar. Vou derrotar esses caras aqui primeiro. Isso daqui é um jogo, rapaziada. Lançado aí para o Play 2, né? E fez bastante sucesso. Acredito que a maioria de vocês já deve ter visto também. Ou pelo menos ouvido falar. Tá? Principalmente pelo estilo dele aqui, que você... Meio que... É só chegar e arrebentar todo mundo aqui no exército. Que legal estou fazendo aqui. Dá para você fazer vários combos. Tem os especiais. Especiais em conjunto também, que é bem legal. E aí o intuito é a gente derrotar por missão. Não a gente só derrotar esses soldados aqui, né? Esses guerreiros aqui. Mas aí os principais capitães deles. Porque... Conforme a gente vai derrotando, a gente meio que vai ganhando área. Vamos colocar assim. Tanto que a minha barra ali azul, deu uma subida ali. E a vermelha deu uma encurtada. Porque a gente está... Está ganhando o campo, né? E assim também como pode acontecer do pessoal... Atacar a gente e a gente acabar perdendo área também. Tá? E aí se isso acontece, a gente acaba perdendo o jogo. Tá? Temos também algumas... Algumas fases, né? Geralmente que... A gente tem que defender o rei. E o rei e o imperador, né? No caso. E se a gente acabar falhando, a gente perde o jogo. E eu particularmente gosto muito de jogar assim. Porque, tipo, meu... É muito de boa pra você jogar. A jogabilidade é tranquila. Se você apertar o quadrado aqui, triângulo, você acaba fazendo alguns combos. Né? E também tem essa parte do... Do especial também, né? Se você quiser acabar soltando. Quando tem vários inimigos do seu lado. Meio que cercando você. Você faz também. Ó, como você pode dizer, tem alguns personagens aqui. Que eles são meio que diferentes. Então eles não são tipo guerreiro normal que luta com... Com espada, é... Lutam com lança, esse tipo de coisa assim. Na verdade, eles são tipo magos, né? Então acaba atacando de maneira diferente. Ó, conforme você vai derrotando, você vai pegando algumas coisas, né? Uma coisinha pra você... Encher o sangue. Ou muitas vezes pra você... Só... Dar um up aí, né? No seu personagem. Ó, ganhei um level já. Aí tem o cavalo. Dá pra gente chamar também. E agora a gente vai... Tentrair para outra missão. Deixa eu derrotar esses caras aqui. Ó, o bom que tem uns combos aqui que é quase infinito, né? Se for deixar pra ver. Tá mostrando aqui, mas o que que é aqui? Não entendi o que que tem aqui. Tem alguma coisa aqui, será? Não, eu não entendi. Ele tá mostrando aqui, mas não tem nada pra fazer aqui. Não entendi, vambora. Destrua... Será que é isso daqui? Pode destruir alguma coisa, mas não é. Não tem nada pra destruir nada disso daqui. Não tem nada pra destruir nada disso daqui. Sim, sim. E aí 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 Não tem nada aqui E aí Headshot Que legal Os caras ficam meio procurando Será que é infinito? Acho que é infinito também Ah, vamos pra cima Ixi, soltei o especial sem querer É tranquilo O especial é uma coisa tranquila Pra você encher, pra você soltar Aí também tem essas partes aqui Que dá pra você acabar Soltando aqui Vamos supor Apertei R1 Nossa, o cara solta um poder aqui em mim Você apertou R1 Aí dá pra você carregar uns poderes diferentes Que nem esse foi com triângulo Esse é com quadrado Então tem vários tipos de ataque pra você soltar Ixi, é bem É bem diferenciado isso daqui Caraca Deu uma anoitecida aqui Que vai lá pra você, hein Caraca, deu uma anoitecida aqui Pra derrotar esses Esses inimigos aqui Aí eu dou uma olhada no mapa Geralmente quando ele tá apertando o triângulo ali Tá aparecendo pra apertar o triângulo É tipo como se fosse um Um contra-ataque Que os caras tão Tão preparados pra me atacar E se aperta ele meio que faz um contra-ataque Mas no meio do ataque assim Quando eu tô fazendo os combos Dá pra fazer isso daí Eu tenho que encaminhar esta área como minha própria Aqui dá pra você andar com cavalo Normal normal ou você aperta o L2 ele vai vai meio que automático para onde que tá vamos por tá marcando lá né que tem que ir ali aí ele vai lá e vai lá ele vai lá e vai lá é realmente ele vai e vai na onde que tá indicando mas ele segue certinho como se fosse um GPS vai lá e para aqui ó só que que eu não entendi o que que ele a sua em de outro zeng leal deixa eu ver aqui numa ponte que tá esse cara aqui E aí e vamos marcar que tá esse cara meu a nossa ele tá aqui ó a mata tava tentando ver como é que marcava isso daqui vai dar para eu ir para lá o que aparentemente é e é o mar e tentar ir para lá então ó e conforme foi a gente vai correndo né com o personagem personagem é um cavalo né ele vai se cansando aí também se soltou aqui o botão de ele correr ele volta a nossa mas tá muito ruim jogar a noite cara eu nem sabia que ele que ele tinha dessas coisas que ele ficava de noite nossa mas tá indo muito muito certinho tá indo muito pelo GPS tem que fazer fazer igual a gente ó se a gente conhece o lugar a gente dá uma furada no GPS e vem pelo isso daqui eu não descobri o que que é ainda borboletas viu tem uma ponte ali ó vamos lá na ponte então lá na ponte que tem tem chão para chegar até a missão lá então como eu tava falando só jogava muito na época do play 2 daqui sempre foi muito bom muito bom legal que dava para jogar de dois né tipo você jogar com dois controle no mesmo videogame né no caso na época não tinha muito dessas de você jogar online mas apesar daqueles aqui tem como você jogar online se quiser então é bem legal você acabar jogando de dois porque vocês podem combinar especial então é bem bem legal uma das coisas que a gente fazia bastante era juntar os dois e acabar é acabar disputando quem matava mais carinha porque acaba juntando ali né será que tem que pedir para esse cara aqui caraca maluco é esse daqui é bem nossa é bem diferente do do que eu tô acostumado a jogar da época do play 2 é isso muito diferente não tinha tudo isso daqui não ficava noite é bom é é é é é é é é Vem aqui, campeão. Vem aqui, ó. Cadê esse cavalo, meu? E aí, até que enfim. Se você deixar pelo modo automático, ele quer ir muito certo. Nossa, tem um Tigre aqui, cara. Vou derrotar esse cara aqui. Nossa. Conforme você vai derrotando esses animais aqui, você acaba pegando alguma coisa deles. E eu quero ver o que que eu vou pegar desse cara aqui. Beleza, consegui. Ah, consegui só um negocinho ali, nem sei o que que é. A gente tava mostrando que tem uns caras aqui. Acho que é só animal, só. Tem bastante Tigre, na verdade. Nossa, sem querer. Nossa. Ah, que eles tão... Nossa. Os outros eram vermelhos, né? Que ficava. Agora são... Meio que amarelo, né? E tá amanhecendo. Aí sim, hein. Mas dá pra ver melhor. Acho tão top quando... Ixi. Quando começa a juntar um monte, assim. Porque, sei lá, você vai meio que... Sobre no caminho com a espada, assim. Os especiais. Nossa, soltar especial. Você já deitou pra todo mundo que tá do seu lado, já. Nossa, esses caras aqui estão de novo. Se você estiver tão forte, meu paradiso será uma realidade. Olha, não para de brincar, hein? Nossa. Acho que deve ter algum... Um general forte aqui perto. Nossa, agora veio lobos. Veio tudo agora. Nossa. Caraca, velho. Morri. Eu nem vi, mano. Eu tô na frente do meu sangue. Putz. Vai restartar. Ah, caraca, meu. Cadê o meu cavalo? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Eu vou direto nesse cara aqui, ó. Eu vou nem ficar parando pra brincar com esses caras, não. Porque... Se não, eu acabo perdendo sangue à toa, meu. Eu sou a senhora. Eu vou na frente do meu cavalo. Eu vou sair com esse jogo. Eu vou ficar parando pra brincar. Se eu não morrer no meu sangue, eu vou ficar parando pra brincar de brincar. e não sei se pode ser essa essa versão também dele a jogabilidade beleza continua a mesma tal mas o modo história achei muito precário nossa olha o louco o cara saiu meu e aí saiu de novo a nossa minha cair tomando a cabeça a nossa mas vai atacar o teu o que eu tenho que ir para aqueles cara de arte flash ali senão eu tô perdido não posso perdendo de sangue não senão perdido o cara saiu em emenda do essa emenda do dos golpes aí dos ataques são maravilhosos o o o o o Eu não vou deixar ninguém atirar nossas linhas. Nossa, tem nega atirando aqui ainda, meu. Boa! Derrotando uma galera aqui. Agora vamos invadir. Nosso objetivo já foi determinado. Capturando essa área vai deflitar sua morale. Pode chegar derrotando já, ó. Chegando só pra zona que tá, meu. Ó, da hora é isso, ó. Se chegar já derrotando todo mundo já no especial, já. Destrói o inimigo. Eu não vou deixar ninguém atirar nossas linhas. Ó, eu chegar apertando tudo quietão já, ó. Tá tudo bugado. Cê é louco. Ó, já chega derrotando todo mundo, ó. Como nossos carinha a gente não ataca mesmo, ó. Tipo, não tem importância, então... Mas até já chega atacando todo mundo. Nossa, a gente tá sendo atacado também dizendo que é lado aqui já. Boa! Cadê? Já era? Eita, quase que eu já tomo ali, nem sei o que era aquilo, pode chegar detonando de novo. Olha, eu tô atacando o cara com a mocota no... tirar sangue do cara? Vai! Puta bug do caramba, meu! O inimigo vai nos atacar aqui, todo mundo preparado para defender esse lugar. Boa! Pra ganhar nível, parece que é fácil nesses dois mil. Essa área vai defletar suas armas. O inimigo vai nos atacar! O inimigo vai nos atacar! Sempre quando ele aperta o triângulo, é um contra-ataque ferrado mesmo! Nossa, eu acertei esse maluco, hein? Nossa! Nossa! Não, meu! Uou! Ah, eu tô sendo acertado com alguma coisa aqui, meu! Pedra? Sei lá o que que é. É pedra? Esses carinha aqui que tá acerto, meu! Nossa, é pedra, meu! Sói daí! Ó, os cara guardou a espada, meu! Boa, até que enfim consegui. Boa! O inimigo vai nos atacar! O inimigo vai nos atacar aqui. É o cara também, leve o 20 também, né, meu! Consegui! Boa! Boa! Tipo de grande força! Eu estou voltando até agora. Estou empregado com suas habilidades em torno. O inimigo vai nos atingir aqui, todo mundo pode defender esse lugar. Vamos! Agora é a hora de atingir! Vamos! Agora é a hora de atingir! Cheguei, rapaziada! Cheguei! Nossa! Vamos! Agora é a hora de atingir! Derrotei! Derrotei! Aparentemente ele ataca mais forte também quando você taca o triângulo. Vamos! 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 Olha! Estamos com o coach! Destruie os inimigos! Não vou deixar nenhum poder nos atingir! Esse cara tá defendendo, velho. Cadê o carinha? Gera? Fala esses caras aqui, ó. Que ficam fazendo magia. Nossa, chato demais. Opa, level 11. E tá vindo mais negros ali, bota. Ai, quase. Nossa, eu ia subir lá em cima pra derrotar o cara, mas não consegui. O bom é que você não para de apertar nenhum comando aqui. Quadrado eu tô apertando até... Nossa senhora! Ah, meu. Ele tira a espada, cara. É hora de levar o atalho para o inimigo. Sol. Sol. Já era. Mais outro. Olha, ele guarda a espada, ó. E eu aperto pra correr, meu. Nossa. Nossa. Passa e toquei, Samir. Tem que derrotar esses malucos aqui, meu. Esse pessoal tá na agia aqui, que se não falar pra você. Surreta a sua morte. Você é um homem. Você é simplesmente incrível na batalha. Você tem que atacar, voltar, atacar de novo. Olha, isso é louco. É, o esquema é não parar de atacar. E não sofrer nenhum ataque. O esquema é esse. Já derrotar esses malucos logo. Você não tem nem como avançar. Ficar atacando o poder. Nossa, louco. Esses caras é tudo 9 e 20, meu. Cara, a jogabilidade realmente é muito top. Pai, esses golpes esse que ele vai pra cima assim com tudo, ó. É meio que automático. Eu acho que esses potinhos que surgem... É de sangue. É de sangue. É que eu não consigo ver meu sangue porque o espertalhão aqui colocou o negócio bem na frente, né? Porque antes, quando eu jogava no Play 2, ele era tipo uns modos de arroz, assim, ó. É exatamente isso aqui, ó. Que era sangue. Pra você poder encher. Ó, você pode ver que a gente tá... Tá ganhando terreno, ó. Toma, leve 12. Chama que o pai tá online, cê é louco. O legal também é que, tipo, cada clã tem uma galera. Uma galera de... De general, né? Que são esses mais fortes, assim, que o personagem sempre pega. E conforme cê vai passando, cê vai... É... Usando eles, né? Cê vai abrindo eles. Então cê vai pegando negros diferentes, que nem vamos supor. É... Eu não sou fã de negros que usam espada. Eu curto muito... Lança. Lança eu acho legal. E aquelas espadas gêmeas lá, aquelas... Dupla espada. Eu acho show de bola também. Eu acho legal. E aí tem alguns personagens que tem isso daí. Tem o Chaco. Ixi, tem um monte de tipo de... De armas que os caras têm aqui. Que é bem legal. Então, tipo... Difere muito de um personagem pro outro. Especial. Entendeu? Que aí vai ser tudo diferente do outro. Fora a história em si também. Acaba sendo diferente. Ixi. Aí morreu, hein? Será que já me viu? Se já me viu, vai querer vir pra cima. Mas já matei... Nossa, matei mil e... Mil e pouco dos caras aqui, meu. Eu não vou deixar ninguém afastar a sua avança. Boa. Eu às vezes curto ajudar a galera assim. Os meus soldados. Porque aí eles acabam ajudando a gente lá na frente. Tipo, você acaba liberando eles aqui pra... Atacar uns caras mais fortes lá. Então por isso que às vezes é bom você... Não ir direto pros... Pros capitães mais fortes. Sem... Ajudar os... Os personagens de vocês, né? Os... Os soldados ali que estão ali pra te ajudar. Nossa, acho que tomou uma surra aqui, né? Você para de atacar, os caras já vêm com tudo aqui, já. Esse foi um especial top, hein? Toma, level 13. Olha aí, não para, véi. Sei como eu fiz isso? Com certeza não. Ó, tô com sangue cheia, hein? Vai tá voando agora, hein? Agora vai enfrentar esse guerreiro aqui, hein? Legal desses caras mais fracos, você dá um golpe que os caras já... Já morre tudo, véi. Nossa! Para pra ter usado o especial aqui. Ó, aparentemente é só apertar a bolinha e segurar. Que é o botão especial. Nossa! Levanta! Se quer duro, eu não sei nem quem que foi que me atacou ali. Não sei se foi aquele cara ali. Nossa! Não dá nem espaço pra esse cara, ó. Não dá nem espaço. Ah, parei de atacar e ferrou. Ó. Ó, não pode dar a brecha desse cara aqui, ó. Ó, tá apertando... Fingindo pra eu apertar, eu não tô apertando o vermelho que nem louco. Boa, derrotei. Era pra derrotar esse cara. Ó, Zen ideal, Zen ideal. É só derrotar ele. É claro que minha paz está sendo testada. Zenial, o head dos Turtles Yellows, foi derrotado. A justiça prevalece. Passamos? Oh, você é o que salvou Zenial. Eu sei que o Emperor vai ser feliz com você. Parece que é uma desculpa de ter um herói capaz. Ó, acho que aqueles dois ali, ó. Que tá atrás desse carinha que era o que eu tava. Ele é pra ser personagem jogável. Você é muito mais importante para estar lidando com esse tipo de desculpa, mestre. Ele faz o que é tão fácil de... Se você for... Se você for... Se você for... Vai, não vou deixar vocês falarem, não que vocês falem demais. O louco, mas e aí? Quase level 14, beleza. Mas e aí? Beleza. Agora você pode jogar com o Guan Yu. Agora pode jogar com outro personagem. Aí, outro de novo. Zhang Fei. Ó, mais um. Aí sim. Outro. E tome personagem. Quero salvar? Quero, com certeza. Acabamos de salvar. Ali é um dos que a gente abriu, né? Olha lá, a gente derrotou... Turbo... Turbo amarelo? Como que é? Esqueci a tradução. Usando isso como uma excusa, Yuan Chao e outros derrotaram o palácio imperial, matando os eunuchs. Mas é legal porque, tipo assim, tem cada um teu general e aí você vai derrotando, né? Tipo, os... os impérios, né? E aí, conforme você vai derrotando o império, você vai, tipo, tomando espaço dos caras. Acho muito legal isso daí. O Senhor começou a sentir os seus em perigo. Não sei se agora dá um... Dá pra gente escolher o personagem de novo. Ou se, tipo, cada tela vai... Vai em um personagem. Não sei como é que vai ser. Nossa, tua voz... Estranha a sua, campeão. Nossa, mas de novo conversando? Haja... Haja papo no meio da guerra, hein? É, aparentemente eu vou ter que ir com medo. Será que é porque eu escolhi ele pra iniciar? Acho que talvez deve ser isso daí. É, mas enfim, a gente vai começar... Olha lá, uma nova missão mesmo. Mas esse é pra um outro vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado por ter nos acompanhado até agora. Forte abraço. Top of the party aqui. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!